INSS, 5 situações que podem suspender ou bloquear o seu benefício, saiba como evitá-las. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. E no vídeo de hoje a gente traz um alerta. INSS, 5 situações que podem suspender ou bloquear o seu benefício e você vai saber quais são para evitá-las. Posso pedir para você deixar aquele like aí agora, aquele joinha para a gente espalhar esse vídeo para todo mundo? Então, muito obrigado, vamos a 5 situações. Olha só, diversos segurados do INSS já se perguntaram em algum momento se existem situações em que o INSS pode suspender ou até mesmo cancelar o pagamento do benefício. Pensando nisso, hoje vamos falar sobre 5 motivos que podem gerar a suspensão ou até mesmo o cancelamento da sua aposentadoria ou pensão ou qualquer benefício do INSS. Primeiro, benefício concedido com erros. Olha só, o INSS realiza frequentemente a revisão da concessão e manutenção dos benefícios concedidos. O objetivo é encontrar possíveis irregularidades ou erros nesse sentido. Assim, quando algum benefício é concedido incorretamente ou o valor pago se diverge do qual o apontado teria direito ou até mesmo quando uma documentação falsa é apresentada pelo segurado, são motivos que podem suspender o pagamento do benefício previdenciário. E aqui um alerta. Muita gente pede revisão dos benefícios do INSS simplesmente por pedir. Ah, eu acho que o salário está muito pouco, mas não verificou se houve algum erro do INSS. E pode ter havido algum erro do INSS ao seu favor. E aí o INSS vai corrigir isso e o seu valor vai ficar menor ainda. Então, tome muito cuidado quando você for pedir revisão no INSS. Veja se realmente o INSS errou. Errou. Porque às vezes pode no sistema ter duplicado aí alguma remuneração, alguma coisa que foi a mais para você. E aí se você mexer com isso, você vai ter aí uma redução ao invés de um aumento na sua aposentadoria ou na sua pensão ou qualquer benefício do INSS. Então fica aqui o alerta com relação a isso. É importante esclarecer que ao identificar alguma irregularidade, o INSS não suspende de uma vez o benefício. O Instituto convocará o segurado para apresentar sua defesa e comprovação da condição e o benefício somente será acessado caso o segurado não comprove os dados necessários para que o mesmo continue com o benefício nas condições iniciais. Outra situação muito comum, não fazer a prova de vida. Prova de vida é um exame anual em que o aposentado precisa fazer a comprovação que ainda está vivo. Parece absurdo, mas isso evita muita fraude, pessoal. De modo a continuar recebendo o seu benefício sem problemas. Eu vou deixar aqui no final um vídeo completo sobre a prova de vida, como é que está o calendário até 2022 para você não correr esse risco. Apesar de parecer estranho, ter que comprovar vida é importante, pois antigamente muitas pessoas acabavam recebendo o benefício previdenciário de um familiar que já havia falecido, afinal não havia controle algum. E aqui uma dica, a melhor situação aqui, a melhor forma de você manter a sua prova de vida em dia é você cadastrar sua biometria no banco. Toda vez que você fizer alguma transação no banco, utilizando a biometria, ou seja, colocando seu dedinho lá, ele já vai renovar a sua prova de vida, afinal você está comprovando que você está vivo e que é você mesmo ali no caixa eletrônico. Então, anotou a dica aí, vamos à próxima situação. Ser preso, olha só que coisa, pouca gente sabe disso, pessoal. Essa situação é nova e ocorre caso o segurado fique preso. Assim, o benefício é temporariamente suspenso até que o mesmo seja solto. A possibilidade foi incluída recentemente através do decreto 10.410 de 2020. Outra situação, reabilitação profissional. A reabilitação profissional consiste em um serviço disponibilizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, o INSS, processo em que o trabalhador é considerado como apto a retornar às atividades profissionais. É o momento onde o trabalhador tem acesso a uma equipe multidisciplinar, ou seja, ele poderá receber atendimento de saúde e de auxílio à sua realocação no mercado de trabalho. Receber salário maternidade, olha só, a segurada do INSS que recebe aposentadoria por invalidez ou auxílio doença e engravide, passa a ter acesso ao salário maternidade. No entanto, por consequência, terá o benefício suspenso para recebimento do salário maternidade e só voltará a receber benefício anterior com o fim do próprio benefício de salário maternidade. Eu quero saber de vocês, vocês já passaram por alguma situação dessas ou quase chegou a suspender por conta de alguma dessas situações? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Se você sabe alguma situação a mais que aconteceu com você, que bloqueou o salário, que bloqueou o seu benefício, deixe nos comentários que a gente quer saber também. Ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que você só tem a ganhar vídeos diários aqui, sempre com dicas importantes e notícias sobre o mundo dos aposentados e pensionistas do INSS. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho